Nesta semana, Brasília é a capital das discussões do G20 sobre sustentabilidade no comércio e nos investimentos. Aqui estão acontecendo as reuniões do Grupo de Trabalho de Comércio e Investimentos. Esse tema é super importante para o futuro do nosso planeta. Mas você sabe o que está sendo discutido aqui? O Grupo de Trabalho tem quatro temas principais. Comércio e desenvolvimento sustentável. Ou seja, como fazer para que os negócios entre os países promovam a economia deles de maneira equitativa, justa e reduzindo os impactos ambientais e sociais da globalização. Mulheres e Comércio Internacional, que discute como fortalecer a presença de lideranças femininas no comércio exterior, ampliando suas oportunidades de negócio e liderança. Desenvolvimento sustentável em acordos de investimento. Ou seja, a busca por investimentos que contribuam para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODSs, gerando benefícios sociais e ambientais a longo prazo. A reforma da Organização Mundial do Comércio e o fortalecimento do sistema multilateral do comércio. As reuniões técnicas acontecem hoje e amanhã. Na quinta-feira, os ministros de Comércio dos países do G20 se reúnem para concluir o debate. Os consensos devem ser registrados em um documento que será levado a reuniões de chefes de Estado em novembro. A reunião já vai começar. Acompanhe nossas redes e fique ligado em tudo o que acontece no G20. Acompanhe nossas redes e fique ligado em tudo o que acontece no G20.